Opa galera, aqui na Nodopla, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Zekogama Estamos no projeto de treinamento ninja Yes! Olha isso galera Tem vários desafios, várias partes pra gente passar Será que a gente vai conseguir? Será que eu vou conseguir? Ou vai ser tão impossível e eu não vou me tornar ninja? Eu quero que vocês venham aqui também e mostrem se vocês conseguiram chegar até o final, tá? Provem pra mim que vocês conseguiram chegar ao final E não se esquece aquele like que são gostosos, bora lá, 400 likes, 400, preciso muito do apoio de vocês, muito, muito E também tem uma outra coisa que eu quero falar pra vocês que tem uma série nova no canal, Saga Pokémon Quem não viu essa série de Pokémon, tá muito massa Vamos lá, dá uma olhada nessa série que tá legal pra caramba, tá? E com vários outros youtubers também Então, bora lá pro episódio Yes galera! Por onde que a gente vai começar? Por onde? Então faço uma mínima ideia difícil Treinamento de velocidade Iniciante, beleza, bora pro mais fácil Iniciante Esse daqui tá parecendo que é de... Não sei É só veneno, né? Pelo visto É um treinamento simples esse daqui, parece Normalmente os treinamentos são de parkour Me falaram que não é tão fácil assim as coisas Nó Nó Gente, gente Não curto muito pula-pula assim não Mas a gente vai aos pouquinhos, aos pouquinhos Conseguimos Eita Uau! E essa parte? Uau! Esse daqui é de iniciante, imagina O hiper, ultra, mega, power difícil Ih, teve um caiu ali O sorvete caiu Falar sorvete, tô com uma vontade Tão grande, tomar sorvete Olhando pra ele Eu quero muito Mas é sério Eu tô com muita vontade hoje Yes! Ah! Não! Eu caí isso tudo, não acredito Só porque eu falei do sorvete Só porque eu falei do sorvete Agora eu vou avançar mais Aquela parte de... Eu sabia que eu ia bater cabeça Beleza Não, 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 não Uh! Uau! Pra ter cabeça ainda em pula, pula É mais difícil ainda Eita, nozes Ah! E agora? Uh! Não deu, não deu certo Deu ruim aqui Não deu Agora a gente vai tentar de novo E de novo E de novo E de novo Tem que olhar pra... Ih, não deu Como é que eu passo? Eu vou ter que pular bem pouquinho? Talvez Ah, fui afetada Não adiantou Tem que pular alto Beleza Pulei E agora? Tem negócio de encolher, não? Vai, vai Vai, vai Vai Ah, fi Era pra ter conseguido passar Mas que coisa Vamos lá Passei aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Não adianta Esse negócio prende você Parece que é um imã Ah, não credo Não credo Opa Opa, opa, opa Uh, passei Mesmo que envenenado Consegui passar Por um trisco Galera Bora passar aqui agora Esticar as pernas A gente precisa esticar as nossas pernas Ah, e vocês? Estão esticar as suas pernas? Exercitando, tá galera? Tem que exercitar todos os dias É muito importante Pra sua saúde Ah, a Nanda agradece Ministério Nanda agradece Ministério da Saúde agradece Digamos assim Ministério da Saúde Agradece Que você está fazendo exercícios diariamente Ah, se eu continuar assim eu vou longe Yes, consegui Se isso aqui é fácil Ainda mais os outros Vai demorar pra caramba, galera Não sei se eu vou conseguir fazer tudo É sério Se esse daqui é o fácil Imagina o hiper, ultra, mega, power Difícil Será que consegui marcar? Não acredito que eu não consegui Foi por causa de milésimos e milésimos E milésimos de segundos Aqui é ninja, viu? Aqui é ninja, hein? Beleza, passei E agora? O que é isso aqui? Eita, nossa Vamos pular Pula, pula em ação A gente vai pular bem alto Uau! Não acredito É troll Ainda por cima É troll Isso aqui Então bora de novo Uau! Uau! Fui envenenada, galera Fui envenenada E não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Uau! Mais um YEP! Yes! Consegui! Eu tenho que marcar Eu tenho que marcar Por favor Yes! Eu não E nem fui envenenada Que da hora Marquei e não fui envenenada Ai Sim, esse é o iniciante Mas ainda mais o próximo Ai, eu vou morrer Ih, vai dar ruim aqui, hein? Vai dar ruim aqui Hum... No! No! Bom, vou pular aqui O cara pulou aqui rapidão Eu vou fazer que nem ele Ele veio correndo aqui Em uma alta velocidade E passou aqui E veio pra cá E conseguiu pra cá E... Yes! Foi a primeira a passar Agora vamos pular aqui Das camas As camas flutuantes Elas voam Vocês já viram Aquele filme da... Como é que é? Aquela menina que bate Nas botinhas E... Mágico Dios É... Quem já viu Mágico Dios? A casa voa, né? Não a cama Mas a casa voa Ixi, aqui vai ser tenso Insanidade total Yuppie! Não! 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 Consegui! Nem acredito Consegui! Eu consegui Olha, o Zakiado Tá aqui esperando Hum, sorvete delicioso, hein? Sorvete dos bons Opa! Acho que eu passei Um pouquinho do ponto Quem disse que ser ninja É fácil, galera? Ser ninja é muito difícil Que isso? Opa! Pelo menos aqui foi fácil Ali foi mais fácil Coloca em HD Não! 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 Eu não consigo Colocar em HD Entra nesse portal Se você não consegue Colocar em HD O mapa é só para se divertir Não tem competição No mapa Hum... É Vamos vir aqui Hum... Beleza, galera Eu passei aqui direto Hum... Peguei aqui É porque eu não estou em HD Aí não dá, tá? Você se tornou um ninja Do parkour iniciante Parabéns! Yes! Pelo menos eu sou uma parte ninja Eu sou uma parte ninja Aqui nessa coisa Gente do céu É muito difícil Tipo, muito difícil Se aquele lá foi difícil Dar mais os outros Hum... Treinamento do voo Ninja do dia Sabe o que eu quero? O de velocidade Treinamento de plataforma De velocidade Cadê o velocidade voo? Velocidade Esse aqui Eu gosto do The Flash Eu quero ser Ninja Nanda The Flash Isso que eu quero ser Ué Peguei aqui, não foi? Vamos lá Será que eu consigo? One, two, three, four And go! Uou 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 Já 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 começa aí, galera A gente já começa perdendo aí Nossa Uou 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 Gente, eu quero ficar mais lento Dessas horas Eu não consigo É muito difícil Velocidade É Tenso pra... Ai Mal iniciei Já morri Boa, Nanda Boa Ai Agora é a hora Yes Epa Ah Por que que eu pulei? Por que que eu pulei? Por que? Vim 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 Corre, velocista Velocista Yes Morri Morri Eu morri Não deu certo Nossa Que legal aquilo ali Não 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 Vamos ver se eu consigo passar direitão Yes Passei direitão Agora Subindo aqui E E E E E agora E agora Gente E agora A gente vai ter que contornar Opa Velocidades Contornei Deu certo Deu certo Agora sim Eu peguei o jeito Agora aqui eu vou ter que Sei lá Eu não quero avançar demais Porque tem uma parte ali Que a gente pode Mexer com o spawn E Acabou a velocidade Ah Consumiram Toda a minha velocidade Vamos lá Deve ser culpa do reverse Ou do zoom Quem assiste The Flash Vai entender O que eu tô falando aqui Vai entender Tudinho Que eu acho que é mais provável Por culpa do zoom Bom Bora lá galera Yes Passei Ih Isso aqui a gente vai ter que Uou Isso aqui tá parecendo O intestino do ser humano Nem precisa daquilo ali Ó Ó Nem precisa de velocidade Só com o gelo mesmo Já Já faz todo O processo aqui Uá Niquetitukai Dois anos depois Não 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 acredito Que eu consegui passar Galera Eu não acredito Eu tô vendo aqui Que velocidade Não é pra mim Não galera Eu acho que eu nunca Serei Ninja da velocidade É difícil demais É tipo Muito difícil Aquele começo Foi hiper ultra Mega difícil Imagina agora A partir de agora Vai ser Muito Muito Mais Difícil E agora Pra onde eu vou Será que eu vou conseguir Impossível Chegar ali Uau Deu galera Deu 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 Vamos aproveitar Vamos aproveitar Vamos aproveitar Uau 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 Nem acredito Que eu consegui Ah Sério mesmo Eu consegui Eu não acredito Será que eu vou virar Ninja da velocidade Eu saí muito bem Mas agora Eu não vou sair também Que que é isso Que que é isso Gente Ah Tem que ser muito Bones aqui Uau É louco Tá louco Meu Gente Tá muito louco Isso aqui Pera aí Onde é que é Aqui Gente do céu É muito estranho Olha lá o outro Ai Será que o Arrow aqui O Homem de Ferro Vai conseguir Iron Man Quase Faltou pouco Faltou virar mais Eu nem acredito Eu nem acredito Eu não acredito Eita nós O cara foi ali Papá Morreu Já era Corri E agora A gente pula aqui Pula aqui desse lado E pula do outro E morre 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 Como eu acabei De morrer É muito engraçado Ver todo mundo Caindo aqui Não acredito Que eu passei Eu não acredito Que eu consegui Passar Gente Eu não precisei Ficar indo De um lado Para o outro Eu consegui Passar Sem precisar Ai 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 Vamos 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 Peguei Ah Quase Foi por um triz Mas agora Vai ser muito mais fácil Vai ser bem mais fácil Com certeza Yeah Passei galera Consegui a estrela Eu não acredito Eu viria ninja Da velocidade Eu sou ninja Da velocidade Eu tenho poder Da velocidade Você se tornou Ninja da velocidade Parabéns Bom galera Eu vou ficar por aqui Mesmo com ninja Da velocidade E também ninja Iniciante Pelo menos Eu consegui Dois ninjas E você Será que você vai conseguir Mais ninjas? Eu quero que vocês Tentem aí Depois comentem E falem Se vocês realmente Conseguiram passar Todos vocês Viraram ninja Mestre O maior algo Que conseguiu Todos os treinamentos Bom galera Não esquece Aquele like São gostoso Compartilhe o vídeo E bora ver aqui Os nandes Que estão por aqui Tem vários nandes Aqui Tem Wolf King Vmix Vitor Gamer 123 Elite Kogama Dead Radical Hot Pandinha Feliz Phenom Tiaguinho Sistema 2 Ender Lord Moleque Net Laudalino T34 Faraz Koga Dave Gamer Muito obrigada A todos os nandes Que compareceram Até aqui Muito obrigada Mesmo pelo apoio De vocês Conto sempre Com o apoio De vocês Se vocês gostam Muito de Kogama Tá bom? Ó o Pikachu Não sabia que tinha aplicativo aqui Um grande abraço E nos vemos no próximo projeto Fui E hoje Eu estou disponibilizando Pra vocês O Block Launcher Da versão 0.15 Tá galera O desenvolvedor